Bom dia, turminha do Barsalho 1. Tudo bem com vocês e com as famílias? Espero que todos estejam bem. Eu sou a professora Maiara do Seu Nondoso. E hoje, turminha, trouxe um amiguinho muito legal para contar essa história junto comigo. É o Júlio. Ele veio contar a historinha dele que ele queria ter muito um gatinho para poder brincar, cuidar. Só que aconteceu várias coisas. E hoje ele veio aqui contar para vocês. Espero que vocês gostem dessa historinha e se divirtam aí em casa. Então, se preparem que a historinha vai começar. Vamos lá? E a historinha de hoje, turminha, se chama O Sétimo Gato. O nosso amiguinho que está aqui hoje, o sonho dele era ter um gatinho para poder brincar, correr e se divertir e ter um companheiro para cuidar. Bom, ele ganha um gatinho. Um gatinho amarelo. Esse gatinho era muito engraçado. Sabe por quê? Porque ele pensava que era francês. Vocês acreditam nisso? O menino colocou o nome dele de Bolinha, só que ele não gostou desse nome. E quando o menino chamava ele de Bolinha, ele não atendia. Fazia cara feia e ficava lá parado, pois esse não era o nome dele. E esse gatinho não fazia miau. Vocês acreditam? Um gato que não faz miau? Bom, o menino ganhou outro gatinho. Olha só. Mais engraçado que esse outro. Sabe por quê? Porque ele achava que ele era alemão. E quando o menino colocou o nome dele de Chuchu, ele achou um absurdo. Não gostou daquele nome, não. Queria ser chamado de Charles. Quando o menino chamou ele de Charles, ele atendeu. Só que esse gatinho também não fazia miau. Ele fazia atch, atch, atch. Como assim um gato que não faz miau? Bom, o menino ganhou outro gatinho para ver se dessa vez iria conseguir acertar. Então, ganhou um gatinho azul. Só que esse gatinho era mais engraçado que os outros. Sabe por quê? Ele pensava que era inglês. Vocês acreditam nisso? Ele não gostava de leite. Ele gostava de tomar chá todos os dias. E esse gatinho também não dizia miau. Dizia sabe o quê? Oi, yes. Como assim? Era oi, yes para lá, oi, yes para cá. Não dizia miau. Bom, o menino não desistiu. Ganhou outro gatinho, o quarto gato. Esse gatinho era o mais engraçado de todos, pois ele achava que era chinês. Sim, um gatinho chinês. Bom, ele era muito carinhoso. Gostava de se enroscar no menino, de ficar passando pelo menino. E também gostava de um carinho e de um cafuné. E também não dizia miau. Ele dizia assim, ó. Ah, hum. Como assim, né, crianças? Bom, o menino ganhou um outro gato. Na verdade, uma gatinha. Olha só. Essa quinta gatinha, olha aqui. Pensava que era russa. E quando o menino colocou o nome dela de branquinha, por causa da sua cor, ela também não gostou desse nome. Queria um nome que viesse da Rússia. Mas, quando o menino chamava ela, também não atendia. E ela também não fazia miau. Sabe o que ela fazia? Dadá. O menino ganhou outra gatinha. Olha só. Essa gatinha pensava ser outra coisa. Não sabemos o que ela pensava ser. E também não fazia miau. E também ela falava uma coisa que ninguém conseguia entender. Bom, o menino colocou o nome dela de Cacá. Ela até que gostou. Bom, o menino não desistiu. Ganhou o sétimo gato. E sabe o que aconteceu? Assim que o gatinho chegou em casa, sabe o que ele falou? Miau! O menino quase não acreditou. Um gato que faz miau? Não acredito nisso. Devo estar sonhando. Mas sim, esse gatinho fazia miau. E aí, os outros gatinhos aprenderam como realmente um se comunica com o outro. E agora, todos os gatinhos fazem miau. Graças ao sétimo gato. E aí, turminha? Vocês gostaram dessa historinha? Espero que tenham gostado da história dos nossos gatinhos que achavam que eram de outros países. Bom, espero que tenham gostado. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!